E estamos hoje aqui para o lançamento da Rede Latino-Americana de Estudos Curriculares, Currículo Latino-American, que contará com a participação de pesquisadores e professores de diferentes universidades latino-americanas, sob a coordenação de Alicia de Alba, da UNAM, do México, Alice Casimiro Lopes, da UERJ, Brasil, Daniel Johnson, da Universidade do Chile, e Silvio Morelli, da Universidade Nacional de Rosario, Argentina. E sei que o trabalho que se desenvolverá agora em adelante, pois, vendrá a fortalecer aún mais estes vínculos latino-americanos. Me han comentado um grupo de detalles de qual vai ser o plano de trabalho e me llenar, pois, de muito entusiasmo. Estaremos reforçando as atividades de mobilidade, de intercambio entre os diferentes países que conforman esta rede. Realmente é um motivo de muita alegria, muita alegria para nós, para nós, esta tarde, porque estamos começando, digamos, uma ideia que é um ideia que é fruto de muitos encontros acadêmicos. Hoje, estabelecer, consolidar, confirmar, instituir a rede latino-americana de currículo, eu acho que é importante porque comece a identificar o continente de outra maneira, sul-sur, norte-sur, e posicionar a América Latina, inclusive, máis allá de os próprios límites de América Latina. Música Música Música